Um ditado diz que, se arrependimento matasse, pois é, mas arrependimento pode sim encurtar a vida, levar pessoas a graves infelicidades em função de coisas que foram feitas ou coisas que não foram feitas. Uma enfermeira intensivista britânica, de Londres, chamada Browning Ware, escreveu um livro e este livro é lançado no mercado com grande sucesso. Os cinco arrependimentos mais comuns das pessoas antes de morrer. O primeiro deles, ter vivido a vida que os outros desejavam que eu vivesse, e não a vida que eu gostaria de ter vivido. Isto é muito comum. Nós vivemos mais ou menos de acordo com a expectativa dos outros. Só temos que justificar a expectativa dos outros diante da lei. Fora disso, temos a liberdade para ser como desejamos ser. Será? Claro que não. Falta-nos coragem. Esta é uma regra mais ou menos generalizada. Falta-nos coragem para sermos mais o que somos. Segundo o arrependimento mais comum, e este, curiosamente, disse a enfermeira Browning Ware, este é tipicamente masculino. As mulheres não se queixam disso na hora de morrer. Trabalhei demais. Fui muito burro. Eu não tinha que ter trabalhado tanto. Não que o trabalho produza arrependimento, mas o trabalho errado. Fazer aquilo de que não gostamos. Nos esfalfar em nome da família. Mas a família fica. A mulher casa de novo, os filhos crescem, esquecem o pai. E o camarada morre porque trabalhou demais. Isto é, não foi inteligente para trabalhar com prazer. E isto é possível. Terceiro arrependimento mais comum dos que estão diante da morte. Ter tido mais coragem. Eu gostaria de ter tido mais coragem para expressar os meus sentimentos. Eu gostava dela e não dizia. Eu não gostava de tais coisas e silenciava. Eu podia ter me expressado mais, pedido perdão, pedido desculpa, jogado mais sinceramente com meus sentimentos. Não. Tudo reprimido. Ter estado mais perto dos meus amigos. Esqueço dos meus amigos, não ligo para eles, não os procuro, vamos nos separando. E no fim da vida, na hora da morte, faz falta. O amigo faz falta. E por fim, o quinto, não ter sido mais feliz. E isto significa o seguinte, felicidade é algo que depende só de nós. Decretar-se feliz é uma possibilidade, uma bem-aventurança humana dada-nos por Deus. Mas não. Colocamos a felicidade lá e então, em outro lugar e em outro momento. Quem depender de alguém ou de algo para ser feliz, não vai ser feliz. Nós não precisamos de ninguém nem de nada para sermos felizes. Todavia, na sociedade do consumo, na sociedade das ostentações, na sociedade dos equívocos, nós sim, precisamos de estar aqui, ali ou acolá. Termos este, aquele ou aquela, ou aquele, junto conosco. Isto produz infelicidade, encurtando todo este caminho aqui. O livro da Brony Ware é formidável. As pessoas, na hora da morte, olham para trás e dizem, em outras palavras, como fui burro, como fui burra. É tarde.